E a maioria dos prefeitos de cidades goianas estão com receio da volta às aulas na rede pública A federação que reúne os municípios entende que o ensino presencial tem que ser retomado este semestre A Federação Goiana dos Municípios fez uma consulta às prefeituras de 246 cidades goianas sobre o retorno às aulas da rede estadual de ensino Só 72 responderam e a maioria se posicionou contrária Diante disso, a presidência da FGM promoveu reunião online com pelo menos 40 prefeitos A secretária de Educação, Fátima Gavioli, fez um apelo para o retorno ao semestre letivo Nós tivemos uma adesão muito grande Os pais, vocês não têm noção, como os pais estão felizes de poder ir para a escola conferir que está tudo organizadinho, que tem os cartazes, que tem marcação Está tudo acontecendo dentro do previsto, graças a Deus E hoje nós já tivemos uma adesão maior de estudantes E em breve, se Deus quiser, nós vamos atingir os 50% dos estudantes na rede estadual O presidente da FGM voltou a defender que os prefeitos tenham autonomia para decidir o retorno ou não das aulas presenciais da rede estadual de ensino Ele vai olhar o mapa epidemiológico do seu município para saber o grau de dificuldade que ele tem quantas leis de UTI ele tem no seu município o tanto de casos contaminados para depois tomar a sua decisão A secretária da Economia, Cristiane Schmidt, também participou da reunião Durante o encontro, ela garantiu que o governo do estado deve pagar nos próximos dias parcelas atrasadas da área da saúde aos municípios goianos desde 2017 Segundo ela, esses atrasos não estão relacionados à atual gestão mas se devem a governos anteriores Mas ela não chegou a citar nomes De janeiro a dezembro do ano que vem nós vamos estar fazendo o pagamento da vinculação que não foi cumprida do governo anterior devidamente para todos os 246 municípios